Olá pessoal, tudo bom? Sabe aquele zíper de sua jaqueta ou da sua bolsa que não fecha mais? Então, hoje eu vou ensinar pra vocês de jeito rápido e prático pra vocês conseguirem arrumar isso. Vocês vão precisar de uma truqueta. É só vocês pegarem e apertarem dos dois lados do cursor. Assim como eu tô mostrando no vídeo. E pronto, o seu zíper está novo e pronto pra ser usado de novo. E é isso pessoal, espero que tenham gostado. Beijos e até o próximo vídeo.